Ter um sistema é imprescindível. O sistema mais simples que for, da melhor maneira que você não tem sistema, todo o seu controle, toda a oportunidade que você tem de entender melhor o seu negócio, entender melhor a gestão, tudo, 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 vai por água abaixo. Tanto que a gente começou a entender isso, que muitos alunos dentro do TCC tinham dificuldade de aplicar os métodos que a gente ensina na questão da gestão. O meu sistema não permite isso, ou porque eu não tenho sistema. Eu falei, então eu vou resolver isso, mas é agora. A gente criou uma ferramenta de auxílio de gestão, então os alunos têm acesso a essa ferramenta e vão conseguir fazer tudo que a gente ensina lá. Isso é bem legal, mas essa ferramenta não substitui o sistema de gestão. Eu sempre falo sobre isso, a importância de você ter um sistema. Ela vai te auxiliar, tá? Mas ela não vai ter cadastro de venda, não vai ter cadastro de cliente, não vai ter relatório de venda, tudo isso que um sistema de gestão traz. Então, nesse caso, por exemplo, olha que bacana essa ideia. Eu já dei várias vezes em live essa ideia. Se o meu foco fosse ração, hoje eu não tenho isso, porque o meu foco não é ração. O meu foco não é venda de ração, eu não estou focada para venda de ração. Agora, se fosse o meu foco, algo que eu mais vendesse, a ração pode ter certeza que eu faria esse tipo de serviço. Isso agrega valor, lembrando que ração é commodity. O que é commodity? Qualquer um tem. Não tem diferença você comprar a ração aqui ou você comprar a ração na Pets. Talvez só tenha diferença de preço, mas o produto é o mesmo. Portanto, a gente tem que criar ações para agregar valor para esse produto, para que seja de uma forma diferente. A gente faz bastante isso aqui, por exemplo, com o Bravecto. O Bravecto, a gente faz todo o controle do Bravecto. A gente avisa o cliente e, claro, que a gente só mantém esse controle quando o cliente compra aqui. Então, a gente avisou, por exemplo, e ele comprou em outro lugar, a gente já não faz mais esse controle. Teve até uma cliente que a gente avisou e ela disse assim, eu vou comprar em tal lugar que é mais barato. Aí, no dia seguinte, ela falou, eu comprei em tal lugar, foi mais barato. Tem como você me avisar quando acabar? E a gente falou, infelizmente não, a gente só faz esse trabalho quando o produto é comprado aqui. Então, deixar isso bem claro, obviamente, apesar de ser uma coisa óbvia, mas, enfim, deixar claro e, além disso, fazer com que o cliente reconheça esse serviço. Essa cliente pode ter certeza que ela vai voltar a comprar. Você já não voltou, porque isso tem um tempinho. Vai voltar a comprar com a gente, porque é comodidade. Então, você pode oferecer vários tipos, né, esse tipo de serviço. O que é um exemplo só que eu estou dando? Não é simplesmente responder o que o cliente pergunta. É você ter um protocolo de atendimento. É você saber o que você deve oferecer para aquele cliente. Isso é um motivo real e verdadeiro para aquele cliente, para aquele modelo de negócio que é sua loja, fazer com que o cliente vá até lá. Então, gente, tudo isso que eu estou falando também vale para um cliente de banitosa, né? Óbvio, se você tem banitosa. Não é porque você tem banitosa você está tranquilo, né, que os seus clientes vão vir, obviamente, você não vai fazer nada disso, né? Só que para quem tem só loja, cara, você realmente precisa se dedicar, se debulhar. Você precisa se conectar num nível muito intenso e profundo de tudo isso que eu falei agora. Porque senão, dificilmente você vai ter rotatividade. Dificilmente você vai ter um cliente que realmente pense na sua loja. Ele pensou na sua loja para comprar. Você vai ter passantes. Ai, aqui, achei um pet shop aqui, ó. Para aqui, para aqui rapidinho que eu vou comprar uma ração. É isso que você vai ter. Clientes passantes, clientes que não se conectam, clientes que não têm reforço da sua marca, clientes que não conhecem o seu negócio, que não lembram do seu negócio de cara. E aí, depender de passantes, extremamente arriscado. Então, sim, é um excelente negócio, mas tem todos esses pontos. E aí, outro tipo de negócio que é o quê? Só banitosa. Amanda, será que vale a pena eu montar só um banitosa? Eu não vou abrir loja agora, eu não tenho espaço, eu vou abrir só banitosa. E agora vai uma dica bem valiosa, muito valiosa. Se você está com espaço reduzido, orçamento reduzido, a minha simples e humilde opinião é que você opte pelo banitosa. Por quê? Estoque. Você vai precisar ter produtos. Você vai precisar ter um estoque ok para que você consiga ter um fluxo legal de vendas. Você vai precisar ter um estoque que tenha opções. Fala a verdade, se você entra numa loja que quase não tem opção para você comprar, ainda que tenha alguma coisa que você compraria ali, mas gera desejo, não é legal quando você entra numa loja e, por exemplo, tem opções, tem variedade, você pode escolher, você pode decidir. Se você entra numa loja e é a única coisa que tem, não desperta o desejo de comprar. Então, isso realmente acontece com o nosso público. Então, se você está com espaço reduzido, porque estoque é espaço, quanto menos você tem de espaço, menos você vai vender. Uma loja de 500 metros quadrados, olha o tanto de estoque que não cabe. Uma loja de 30 metros quadrados, cabe muito menos. Então, é óbvio que isso impacta diretamente nas suas vendas. Agora, quando a gente fala de banitosa, o nível de produtividade aqui é muito maior. Você não precisa ter um estoque variável, você não precisa comprar em estoque. Você precisa ter o quê? Um espaço estruturado, produtivo e bem equipado.